Boa noite! 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 pediu perdão, você me magoou você me fez isso, aquilo e de repente se já uma palavra acabou é mágica então o Rav diz, esse tipo ele precisa de um manuto, ele precisa de saber chegar a uma tática, como se pedir perdão exemplo como nós antes de começar o Shur falamos que a natureza dos homens e das mulheres, Boreolam criou elas diferente totalmente diferente chegou um homem aproximadamente 70 anos, 46 anos de casado então ele se atrasou ele combinou com sua esposa, se atrasou e chegou um pouco tarde e a esposa falou, você me lembra faz 47 anos atrás, na segunda saída, que nós combinamos naquele hotel e você me fez esperar e eu fiquei esperando você e já passaram, Béria 46 anos e diz o homem, como ela lembra o que que se passou de 46 anos mais do que uma vida e ela lembra hoje eu me atrasei assim diz esse homem com 70 anos que faz 46 anos na segunda saída 47 antes de casar ela lembra que eu me atrasei e ficou esperando barulhata do homem então já a essência já começa de ponto de partida diferente no que do diferente vamos falar do nosso tema aqui quando alguém vai numa praia e desenha na terra faz um desenho escreve alguma coisa certo? ele escreveu na areia facilmente isso pode se apagar não é verdade? se apaga vai numa terra escreve se apaga eu já passei por isso sem querer um aluno leinará fortinho ele me abraçou por trás me abraçou por trás e tanto amor que ele tinha por mim me abraçou e eu ouço um barulho aí eu não conseguia depois andar eu fui no samaritano rachou duas, três costelas eu falei que abraço e me doeu e doía e não tem o que fazer dói certo? e meses e meses e meses alguém conta uma piada você não pode rir você não pode tossir a dor você sente moraveira gotai aí já foi feito de uma costela não é verdade? então se alguém acha que fez uma rachadura insultou ela magoou ela é fácil apagar? não demora demora ou seja a natureza é diferente o ser humano tem que ter a natureza um do outro então não é que eu vou falar agora em Shalom Bait mas se a pessoa entende que a Isha ela tem uma natureza diferente que o homem e ela guarda não vou dizer de rancor mas ela lembra e é mais difícil para ela apagar esse rancor essa ferida que ela teve o exemplo bobo que nós demos que o homem passou 47 anos você lembra que eu me atrasei como ela lembrou? que rachadura que costela então Erzea de repente se você sabe que as mulheres são assim então tem que tomar muito muito cuidado em antes disso nem magoar como fala o Rahamim outra natureza da Isha que as lágrimas se encontram fáceis as mulheres choram mais fácil que os homens então fala um Hazal que tem que tomar muito cuidado e ainda mais não pode fazer sofrer as mulheres no caso as esposas também hoje eu vi uma coisa interessante em que duas mulheres no trabalho eram conhecidas amigas só que uma chegou e falou eu não aguento mais meu marido eu não consigo mais com ele ele parece uma criança toda hora eu tenho que ir atrás dele ele deixa uma meia jogada aqui outra meia jogada lá o sapato lá você tira a meia aguarda você comeu uma coisa lava a louça o que você tem agora tudo o que você fizer eu tenho que ir atrás que nem um tino que nem uma criança não dá mais eu não suporto mais isso ele não sabe fazer isso tudo depende de mim e a outra falou você tem que me ouvir você tem que fazer como eu fiz sabe o que eu fiz? simples passou uma semana do casamento eu falei quando eu vi que ele ia aprontar eu falei escuta aqui vem aqui essa meia é sua? você levante ela por favor cadê o sapato? eu vou colher você comeu la tapia você levanta você sujou sabe fazer você tem que limpar caiu aqui caiu aqui sujou caiu por favor levante a outra amiga quando viu isso falou me fala deu certo? falou desde então ele fugiu não vi mais ele me abandonou quer dizer foi embora cada um tem que entender a natureza de cada um tem os dois lados certo? mas uma coisa depende da outra muitas vezes fala por que não se desculpa? não se desculpa porque o pedido de perdão não foi feito da forma certa foi de uma forma como a gente fala assim por falar fala de desculpa mechila então se a pessoa causou uma coisa grave ao próximo e ele vem de uma forma simples pedir desculpa não vai ser aceita porque também você não valoriza o pedir a mechila tem uma história conhecida do Rav Leal um grande tzaddik um Rav de faz 80 anos atrás 60 anos atrás que ele era supervisor de uma grande yishivah supervisor espiritual de alunos e ele supervisor com obrigação ele tem que ver se estão estudando se estão vindo nos horários nas aulas se estão participando das rezas se estão vindo em shahrid em hayarvi e tal e um aluno realmente ele atrasava sempre não vinha na tefilah não vinha na reza e isso causava uma mágoa plural como ele desluxa se ele tentava trabalhar com esse aluno e esse aluno não dava o braço a torcer perto de Rosh Hashanah no mês ele no mês antes chegou esse aluno dessa forma Rav mechila Timhol Timhol por favor porque agora tem Rosh Hashanah tem Yomadim Timhol me perdoa ele achava o Rav Tzadik o que vai fazer? lógico não o Rav falou espera deixa eu ver se eu vou aceitar o teu perdão isso foi no Rosh Chodesh no primeiro dia de Elul até na véspera Rosh Hashanah quando o aluno estava toda hora esperando o Rav para ver se vai aceitar meu perdão como foi esse Rodesh Elul esse Abachur pesado mas pesado mas por que pesado porque ele percebeu por que o Rav não me perdoa sim ele percebeu que eu joguei certo uma palavra aprontei é depois eu conserto do Fácil não o Rav falou eu vi seu perdão depois o Rav se aproximou e falou olha amanhã eu vi que você trabalhou e eu trabalhei também você jogou uma palavra perdoa me magoou muito mas eu também trabalhei para te perdoar que nós vamos ver também mais adiante que também não serve dizer eu perdoo se no coração não perdoo e muitas vezes as pessoas se esquivam vão por vergonha dizer que eu não perdoo eu te perdoo e na verdade não perdoa eu te perdoa não precisa mais falar com ele eu te perdoo está totalmente errado a gente vai falar sobre isso em outras aulas mais para frente mas agora o Rav percebeu que esse aluno não sabe pedir perdão como se deve então ele causou ele trabalhar o meio inteiro mastigar certo e depois chegou o Rav e o Rav e o Rav provavelmente esse aluno não vai aprender a lição e não voltar o que? a magoar o seu Rav há exemplo mas aqui o Mussar dá coisa que não pode jogar assim perdoa porque ficou no ar tem que demonstrar arrependimento e tem que demonstrar que realmente se aconteceria outra vez certeza não iria causar essa mágoa então muitas vezes o perdão não demonstra isso demonstra que bom era chachana amanhã agora você não tem como me fazer isso outra vez ou você quer alguma coisa de mim uma coisa em troca infelizmente quando acontece isso não serve não serve esse perdão eu vou trazer aqui uma bomba desculpem falar aqui uma coisa muito muito difícil de explicar de entender o Rava aqui traz o Rabenu Bahre que ele aqui Cal Kadosh traz uma coisa difícil de entendê-la vamos começar com Yosef Atzadik Yosef Atzadik com 17 anos ele despertou vamos dizer assim como fala na Torah ciúmes inveja dos irmãos nós estamos falando de Avotak do Shim do Shevatim das tribos não são pessoas simples temos que trocar os óculos são pessoas santas dos santos puras das puras nós não temos noção como justificar explicar mas a Torah traz em Sefer Bereshit a história que nós sabemos que Yosef causou o que causou falava dos irmãos tal o que fizeram os irmãos pegaram ele queriam o que primeiramente até matar e depois venderam ele e aí aconteceu a história de Yosef tudo o que que não aconteceu com Yosef até ele virar vice-rei o rei parou depois não sabemos que o que que os irmãos desceram porque tinha fobia até que ele falou eu sou Yosef o pai Jacob desceu 17 anos moraram juntos e acabou falecendo Jacob com 147 anos muito bom depois da Leviah de Jacob a Torá nos relata que os irmãos de Yosef tiveram um diálogo com Yosef eles tiveram um medo qual foi o medo? exatamente que de repente poderia acontecer uma vingança de Yosef e vem a Torá diz assim eles até entre aspas falaram coisa que não aconteceu teu pai ordenou antes de morrer Yacov não falou nada mas eles usaram essas palavras para Yosef para convencer Yosef a não fazer mal a eles dizendo seu pai Yacov ele ordenou antes de falecer isso é a Torá assim falam para Yosef Ana por favor perdoa o que eles fizeram com você outra vez voltando perdoa e perdoa Yosef responde o seguinte nós já vamos ver o que Yosef respondeu mas só para deixar claro porque que aconteceu em que eles ficaram com medo que Yosef iria se vingar porque quando foram para Levayá Yosef na volta ele passou pelo poço assim diz o Midrash ele passou pelo poço que foi jogado e aí ele fez que foi feito o que o milagre então eles viram Yosef não esqueceu nada ele lembrava onde estava o poço isso tudo na volta então agora como falam como vocês falam o bicho vai pegar ele vai se vingar agora ele mele agora ele tem um exército tem discussão o Midrash debaixo debaixo do domínio de Hashem eu não posso fazer nada certo não tenham medo vem o Rabino Bechai e fala onde está escrito que ele perdoou eles falaram saná perdoa e não está escrito anino se eu perdoo eles pediam eles pediam um taxativo mechila vem Yosef só falou se acalmem não ouviram a palavra que é perdão então conforme o Rabino Bechai não perdoou e outra prova que ele traz prova gravíssima forte Asararu Gemalhut os dez grandes sadikim que foram mortos pelos romanos que nós choramos em Tchaveave Rabia Kiva e outros lá consta quem lê lá quando chora lá em Tchaveave que o romano lá perguntou desculpa vocês venderam Yosef vocês tem que pagar pelo que vocês venderam está escrito na Torá um dos mandamentos que a gente leu agora entrou se alguém sequestra e foi encontrado é pena de morte não vocês tem pena de morte vocês venderam Yosef lá diz que Rabi Shmael que era um dos dez que morreram subiu no Shamaim e perguntou para o Malach de Hashem é verdade que pelo pecado da venda de Yosef nós temos que pagar o pecado exatamente vocês vão pagar o pecado ou seja vem o Rabi Nobechai e fala não perdoa porque se tivesse perdoado não iam ser castigados e o Ariya Kadosh o Ariya Kadosh o Arizar fala que esses dez sadikim eram de Ilgulei recanação das almas do Shevatim e eram os maiores sadikim Rabi Akiva e outros numa prova fantástica agora tem uma pergunta por isso que eu falei bomba qual a pergunta por que não perdoou então são de quem Yosef atzadik o Rabi fala sempre tem que perdoar perdoa 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 Yosef atzadik não vai perdoar seus irmãos vale a pena ter vindo só para isso é muito forte isso aqui e não é qualquer um que está falando isso falam muitos sobre a resposta porque realmente Yosef não perdoou nós vamos trazer duas uma bem curtinha a segunda vou um pouquinho abrir tem um rabo chamado Lev Mordecai ele escreveu o livro Lev Mordecai ele diz o seguinte Yosef ele estudava com o pai ele estudava com o pai dia a dia uma das coisas que também proporcionou ciúmes vamos dizer assim aos irmãos o que fizeram os irmãos tiraram Yosef do seu pai Yosef estava crescendo dia a dia espiritualmente e ele ia crescendo a partir do momento que foi tirado com 17 anos foi tirado parou de crescer ele crescendo ele crescia sozinho mas parou de crescer com o pai e no lugar diz o Midrash quem pegou isso aqui foi Issachar Issachar hoje representa a triva Issachar Hamorgari representa o estudo de Torá Talmidei Rachamim e Issachar perdeu isso Yosef Yosef era para ter isso falam Rachamim quando alguém me tira a oportunidade de crescer espiritualmente não preciso perdoar em Mechila ou seja não tem pior do que não causar a alguém brecar crescer espiritualmente isso escreve o Rav Lev Mordecai por isso que Yosef não perdoa não vou fazer mal mas não tem como perdoar como eu vou voltar agora já perdi toda essa Torá vocês me afastaram do meu pai e Yosef Atzadik era o que era Yosef com 17 anos ele passou o que passou e era o grande Yosef Atzadik imaginem se ele iria estudar todo o tempo do lado do pai o que ia ser isso ele diz isso eu não perdoo como tem que tomar muito cuidado primeiro eu mesmo não brecar no meu crescimento espiritual e pior ainda causar com que outro não cresça tem que um apoiar o outro a crescer tanto a esposa com o marido como o marido com a esposa tem que apoiar não pode brecar brecar ele está indo para Chiurimi ele está estudando de repente ela fala não para de ir ou vice-versa para de ir está brecando ele estava crescendo estava crescendo o que você fala vai vai essa é uma resposta tem outra resposta que eu vou um pouquinho abrir ela quem fala ela é o Sfatemet grande sábio grande sábio como eu falei é tão difícil analisar esse assunto mas se são tzadikim como esses então nós nos apoiamos e olhos fechados o que fala Sfatemet Sfatemet para nós entendermos ele traz um exemplo o exemplo é o seguinte dois irmãos que eram irmãos só que de repente a vida proporcionou eles se separarem e um deles um deles mamães passaram muitos anos e um deles coitado começa a ter grandes sofrimentos com seus filhos sofrimentos de saúde problemas de Shalom Bait ele começa a refletir começa a refletir a refletir a refletir porque eu tenho tantos problemas lama 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 deixa eu só dar um ponto aqui os problemas não vem à toa já falamos isso muitas vezes em várias aulas os problemas eu anotei aqui em três pontos vai rapidamente um pode ser você está sendo testado como teste saber se você sabe lidar com esse teste gostar de Hashem e se elevar espiritualmente mais ainda outro é porque realmente você está se afastando de Hashem e tem que se despertar se ligar se aproximar de Hashem e outro é em relação a mim ao próximo que é mais grave do que com Hashem prova é que nós vemos quantos mandamentos nós temos vocês estão vendo um lado eu em relação ao Hashem outro lado eu em relação ao próximo e tem mais em relação ao próximo porque é com meu pai minha mãe e os outros de dez mandamentos seis eu com o próximo Hashem diz eu abro mão do meu respeito mas com o próximo eu não vou abrir mão então muitas vezes as dificuldades vêm como falou Ravsteim Alava Shalom vem pela falta de respeito ou cuidado de um ao outro ao outro é mais fácil como eu não lembro outro dia eu falei com alguém eu gosto muito da Torá eu falei lógico a Torá é só fazer assim você beija ela não fala com você é linda a Torá mas você tem gostado da pessoa se eu vejo que não acontece a Lua Leno como eu vi isso escrito uma pessoa cai um Sefra Torá cai eu tenho que levantar quem antes? a pessoa Benadam 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 Adam Hai a pessoa vive pode vir o próximo não vai se arrepender Benadam você precisa ajudar a pessoa a Torá mandou você ajudar a pessoa a própria Torá mandou você ajudar a própria pessoa que não aconteça isso mas eu só quis chamar a atenção porque a Torá e a pessoa também você tem que fazer assim e mais ainda entenderam? vamos voltar então esse homem começou a refletir só tem baia tabacaxi só tem problemas voltou 23 anos atrás quando o pai dele tinha falecido e ele lembrou que o irmão dele Reuven brigaram pela herança ele falou não certeza que eu causei uma mágoa ao meu irmão Reuven pela herança do nosso pai faz 23 anos atrás então eu tenho que escrever uma carta pedindo desculpa para ele então ele escreveu uma carta dizendo o seguinte hoje eu vi uma deraixá fui num shur sobre Benadam Lechaverot e me despertou que realmente eu refleti minha vida e vi que eu te emaguei quando o nosso pai Alava Shalom tinha falecido faz 23 anos atrás e nem Yom Kippur perdoa porque Yom Kippur só perdoa pecados eu com Hashem entre aspas se eu estou bem com a pessoa porque tem uma linha que diz que se eu não estou bem com as pessoas nem Hashem perdoa o pecado que eu tenho com ele tá bom mas eu tenho que me arrumar com as pessoas porque Yom Kippur não adianta então eu te peço irmão querido você me desculpar que que o irmão quando recebe essa carta ele diz Shachach eu esqueci disso aqui não foi nada tudo tudo perdoado foi um perdoou de verdade como nós falamos a história do Urav perdoou de verdade por mais que ele queira passou 23 anos vem o Rava que diz a situação de Yosef hoje em relação aos irmãos vamos fazer um pouquinho de conta quantos anos tinha Yosef não, não, não quando ele se encontrou depois, depois 56 56 anos tinham passado eu já calculei 39 anos da venda 56 anos e 39 anos da venda hoje Yosef que status ele está com que tipo de pessoa pobre Ashir Meler vieram pedir desculpa eu posso sentar vocês não se preocupa eu estou debaixo de Hashem é uma Merilá 100% a Merilá 100% falos Fatemet é você ter aquela mesma a mesmo sentimento que você passou naquela hora e dizer eu apago isso é uma Merilá e aqui querendo não querendo não teve porque passou 39 anos Yosef 56 anos é Meler tem tudo de bom do melhor não conseguiu conforme o nível dele e dos irmãos chegar a essa Merilá a esse perdão ou seja não deve-se deixar o tempo passar para pedir perdão porque a pessoa tem que ser perdoada logo quando é difícil porque às vezes você fala deixa esfriar um pouco o cara está quente entendeu mas isso é um pouco como chama tem que tomar muito cuidado porque se deixa esfriar demais aí o cara o perdão dele não é não é verdadeiro não é 100% vamos falar assim alguma coisa deve ter mas não é 100% da forma que tem que ser um shlam é íntegro inteiro já vou te responder até aqui então isso vem o Rav diz uma coisa impressionante ele fala Yosef com teus irmãos porque o Rav está e explica que Merilá ele usa a linguagem de Merilá ele usa a linguagem de eu vou ler para vocês ou seja Merilá se uma pessoa entende a gravidade da coisa e diz mamá agora eu te perdoo mas se já deixou passar muitos anos o perdão pode ser pedido mas a desculpa não está completa então me faltou o perdão Yosef ele não desculpou porque ele perdeu o tempo que ele podia ter crescido outra resposta ou também influenciou que como ele não estudou ele não chegou no nível de conseguir perdoar a primeira é uma resposta aí você está dizendo porque ele não chegou na segunda resposta ao nível pode ser não sei a gente fala mas aqui o Rá vem te dizer que ele não se encontrava na mesma como que é a chuva verdadeira como que é a chuva verdadeira como fala o Rambam na mesma situação o perdão também perdão também tem uma história aqui verdadeira tudo que eu falo é história verdadeira não sei o que eu estou acostumado a falar para vocês não pensarem que é está machal exemplo não quando é machal eu vou falar quando eu conto a história porque aconteceu uma morá uma mulher que era de ela tinha 26 anos e infelizmente ela não conseguia nenhum shidur não conseguia shidurim qualquer rapaz que iria sair com ela anulava antes de sair sempre tinha um problema e nem chegou a ver ela tinha problema e infelizmente foi crescendo foi crescendo foi crescendo 26 anos e nada aí ela ouviu o shiur ela começou a refletir e chegou que na oitava série 26 anos até a oitava série passaram alguns anos ela lembra que entre as amigas no recreio na quita tinha uma rixa quem vai gozar melhor daquela fulana vai fazer rir quer dizer vamos gozar daquela fulana e era uma competição quem vai fazer chamar mais atenção e a piada melhor para rir da cara dessa menina e aí ela percebeu uai 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 e eu nunca pedi perdão a ela então realmente ela escreveu uma carta que ela sente muito que ela sabe que ela fez uma coisa totalmente proibida errada tem que tomar muito cuidado com as brincadeiras quem aqui é uma brincadeira que causa problemas espirituais a gente ouviu Shem Shmor por aí brincadeiras e crianças tomar muito muito cuidado chamar a atenção de nossas crianças então aqui mas a gente supõe que eles não vão fazer brincadeira então tomar muito cuidado e ela escreveu se arrependendo e nesse mesmo dia que ela escreveu Baruch Hashem ela conseguiu sair com o rapaz igual o Hashem deu certo quer dizer às vezes a pessoa não sabe o que breca na vida e vai indo a vida passa e a pessoa está com a mágoa eu vou trazer algumas histórias uma ou duas que é muito chocante Kal Kadosh eu quero trazer aqui o que fala o Talmud para nós entendermos o que significa o perdão pedir perdão fala um Chachamim até eu causar ele me desculpar não basta dizer eu perdoo ou seja fulano me magoou fez uma coisa para mim e eu chego a noite não basta isso pode bastar no meu lado que eu perdoo mas do lado dele ele ainda está sujo porque falam que ele tem que vir e causar eu desculpar então outra vez não adianta ele me perdoa ele é tzadik ele me perdoa não outra vez aquele Rav que era tzadik o aluno achava que ia perdoar o Rav não perdoa passou um mês para ele falar eu perdoo tudo junto tudo junto porque a gente falou aqui no começo que foi dito de uma forma mohel timhal não que isso igual quando o irmão pede desculpa é estão não estão quem pede mais desculpa isha ou o homem o homem está toda hora vendo que der nada eu também achava isso a mulher vai te falar que certeza que nunca faz mais errado então quem cabe pedir desculpa sempre o homem o homem quebra uma coisa um um enfrente bonito uai você quebrou isso aí isso da Holanda da China aí o homem fala tá bom eu vou arrumar outro não você quebrou desculpa foi sem querer agora quando deixar bate o carro você bateu o carro o que que ela fala não tinha um poste lá na hora que eu o poste não estava lá alguém colocou o poste tá bom mas você acabou com o carro para de me deixar chateada que o dia já foi difícil tá bom desculpa quer dizer o homem isso é natureza mas vamos voltar aqui tomando muito cuidado Moravira Botai que nós temos que não só pedir desculpa ir até ele e pedir desculpa de verdade para ele perdoar porque é tão importante Moravira Botai que nós ele usa aqui a linguagem colma amats tem que fazer qualquer esforço sobrenatural até mesmo gastar muito dinheiro com a história que eu vou trazer agora para pedir mechila por quê? anotei três motivos o primeiro é que é gravíssimo você ofender eu ou o próximo é gravíssimo é es o que é es? fogo alguém que coloca a mão no fogo ele vai queimar ou não vai queimar? e se ele diz eu não quero queimar vai queimar? vai queimar foi sem querer vai queimar? vai queimar faz cavaná vai queimar? vai queimar mexer com o próximo es queima queima é hamur meot é gravíssimo é o número um então vale a pena ir atrás e pedir desculpa o segundo ponto que é importante é que da forma que você investe no teu pedido de desculpa facilita o ele me desculpa quer dizer quando eu demonstro que realmente eu estou arrependido ele viu o meu esforço ele viu tudo que eu fiz para ele aceitar e eu peço ele diz bom realmente ele está arrependido merece meu perdão e terceiro ponto que é capará fala no que se eu vou passar vergonha mesmo na hora que eu peço perdão se eu estou pedindo perdão mesmo que eu fiz o que eu fiz eu peço perdão e eu passo vergonha pelo perdão que eu estou pedindo isso apaga os pecados quer dizer ajuda então três pontos simples vai lá investe vira o mundo para pedir desculpa porque primeiro é fogo é gravíssimo dois ele vai acabar te perdoando porque ele percebeu o que você causou o esforço que está fazendo três porque vão apagar teus pecados vale a pena vou trazer aqui uma história não está escrito onde aconteceu mas um Rav um More depois de muitos anos que ele deu aula tal às vezes ele tem vontade de reunir os alunos que ele deu faz 30 anos atrás aula então os que moravam a história aconteceu acho que em Benebrac porque vocês vão entender porquê então ele reuniu mas não conseguiu reunir todos na hora que eles estavam reunidos contando o que aconteceu para o papá aí ele lembrou que falta um que ele mora aqui mas não veio na hora que ele percebeu porque ele não veio ele falou uai 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 eu lembro eu lembro que com ele tive um grande problemão pareceria ser que eu causei uma vergonha tão grande na frente dos outros alunos que eu acho que ele não me perdoa e causou nele diz aqui a história uma grande depressão que acabou ficando uma pessoa sozinha solteirão e não casou ou seja coitado e eu lembro que fiel que causou que deu o pontapé inicial da depressão desse garoto tal entre parênteses morava e rabotai Boreolam proporciona a Baruch Hashem que nós temos joias filhos filhas tal vão no Tamu Torá vão nas escolas tal são joias certo então antigamente para essa joia brilhar podia lapidar ela um pouquinho mais forte certo hoje nem assoprar você pode para tirar porque senão já se ofende mas não importa são cada geração em geração mas no meu ponto de vista de escala de valores é o trabalho mais coisas que existem você ensinar um yele morrer morar ensinar um aluno aluno é um trabalho impressionante que Boreolam nos presenteou e tem que tomar muito cuidado porque é uma joia de repente ele pode se ofender fácil e hoje cada vez mais ainda se o morel ou a moral olhou de uma forma diferente o aluno já se ofende e aqui no caso foi uma coisa gravíssima saiu fora da curva então ele esse Ra esse Morel ele deixou esses alunos de 45 anos e foi na casa daquele rapaz que morava sozinho o Ra foi bateu na porta e realmente encontrou ele sozinho e falou tudo bem tudo bem você lembra de mim lógico que eu lembro não vou esquecer você nunca falou falou ainda você está nervoso comigo falou super não vou esquecer e esse caso eu estou nervoso olha a minha vida você destruiu a minha vida eu estou super amargo olha olha todo mundo casou todo mundo tem netos você é essa é a minha vida bom não está escrito o que que Sirá fez mas ele fez ele sentou com ele chorou para ele mostrou um grande arrependimento e esse aluno pensando vou volto vou volto perdoa não perdoa ele chegou a conclusão e diz assim eu vou te perdoar mas só com uma condição se você reunir toda a que está outra vez você pega na época quantos éramos 40 todos tem que estar na que está outra vez você vai pedir perdão na frente de todos e aí eu vou te perdoar esse Sirá ele foi até o Talmud Torá até a escola recolher os nomes bom metade mora aqui cinco moram em Ruxalém mas tem alguns que moram em Ruxalá Estados Unidos Suíça Bélgica Leodea Bequizura a história diz que para ele trazer todos ele tinha que gastar 20 mil dólares não matem vale a pena gastar 20 mil para ser perdoado ou não e para a esposa perdoar vale a pena morava ele falou como vou gastar agora 20 mil ele foi para um rabo gadolador e o rabo gadolador falou para ele é simples se você loaleno iria atropelar alguém e esse alguém vai te processar e você precisa pagar um grande advogado senão você vai para a cadeia tem valor quando você vai pagar não seja o que for vou pagar aqui também se você não vai ter essa mejila você vai para outra cadeia espiritual não quero nem te falar o que vai acontecer você precisa dessa mejila paga paga até 20 mil dólares não importa lógico que o ideal aqui seria não ofender toma cuidado mas tem que investir tem que fazer de tudo para ser perdoado morava rabotai chegou uma rabanit para esse rav uma rabanit mais ou menos tinha mais de 70 anos e ela era a morar num seminário de escolas mas ela já tinha atingido a princípio a idade de de como chama aposentadoria ela já poderia se aposentar faz alguns anos só que um grande racham pediu a ela que ela continue dando aula porque ela é um exemplo para as alunas as alunas tem que ter uma uma dogma um exemplo de uma senhora com idade como que é ser uma uma rabanit então é muito importante ela circular na escola e por favor não se aposentar continuando dando aula muito bom essa morar ela chegou para o rav menachemstein aqui contando uma história que aconteceu com ela uma história muito muito grave que alguém outra morar chegou a ela e ofendeu ela muito mas muito o que aconteceu elas estavam sentadas no recreio na sala das moroto das professoras e aí chegou uma morar jovem gritando falando deixa eu ler aqui para vocês até quando moroto professoras grandes que estão trabalhando aqui faz muitos anos velhas velhas de idade trabalharam aqui muitos anos estão esquentando as cadeiras talvez chegou o tempo de elas irem embora vai se aposenta e dá lugar para moroto mais jovens assim chegou essa mora jovem tinha umas 30 moroto e ela chegou gritando assim por que vocês não dão essa chance para outras morot novas ocuparem o lugar de vocês vocês já fizeram esse trabalho esse serviço por favor dão oportunidade para outras vem essa mora contando para o Raffstein que ela não falou direto para ela não olhou para ela mas todo mundo percebeu que o recado foi direto a ela essa senhora falou eu senti uma vergonha irgaste eu senti que era melhor me enterrar viva aqui no meu lugar eu não suportei a vergonha que eu passei quebrou todas como chamam as costelas a mulher vamos dizer assim que vergonha e depois ela diz por que que essa moça mora jovem ela entrou assim porque a história diz que ela no meio do recreio ela estava conversando com a prima dela uns 30 anos esposa de um avrej que estava precisando urgente de um trabalho era morar só que não tinha lugar e ela veio procurar trabalho de morar e falaram que Baruch Hashem está lotado tem morot e tem morot com idade e sem idade mas não tem lugar e ela é prima dela e doeu pra ela a situação de casa e tal ela precisa de salário precisa viver então já que tem moroto aqui que já podem se aposentar dá lugar pra outra muito bom continua a história ela contando isso aqui depois em meio ano loa leno lua leno essa mora jovem ela foi internada no hospital Rambam porque ela teve leucemia e dos níveis tem alguns níveis o pior do pior e o tratamento era muito difícil e como nós sabemos o pouco que nós sabemos é que tem que que eu sei pelo menos tem que colocar essa pessoa numa sala isolada certo? não porque ela contagia o contrário porque ela perde todas as defesas pra alguém não loa leno passar um contagiar ela então ela fica isolada recebendo o tratamento e só duas pessoas podem entrar lá seria um médico ou outra amiga só só isso e faz todo o esquema pra ela esterilizar pra poder entrar muito bom loa leno era uma doença bateu muito forte nessa mora jovem e no começou a ficar cada vez pior sacanatraim ter perigo de vida e aí ela chega a senhora conta pro Rav eu sei que 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 justo seis meses depois aconteceu com essa mora provavelmente foi porque ela me causou uma grande mágoa e se eu tenho que perdoar eu não tô pronta pra perdoar ela acabou comigo ela acabou comigo eu não consigo perdoar e ela chorando e que que adiantará falar pra ela tô eu desculpo eu desculpo eu sei que eu não tô perdoando de verdade e aí ela diz perdoa provavelmente vai ajudar ela mas Rav eu sei que eu não consigo perdoar então ela pediu tô encurtando que a história é um pouco longa ela pediu dois conselhos para o Rav primeiro como tirar esse rancor até perdoar de uma vez por todas sobre isso o Rav não escreve na Derashah mas nós já falamos algumas vezes eu não vou abrir isso mas sabendo que isso vem do Shamaim ele é só um mensageiro do Shamaim iria chegar essa mágoa de qualquer forma porque eu mereço então eu não tenho porque eu ter raiva dele então trabalhar a mim mesmo e me perdoar e perdoá-lo porque esse esse fardo que chegou essa maldade que chegou iria chegar se não por ele por outro então tem que trabalhar para Limhol mas ele diz ela diz Rav tem outro problema Kayadu é sabido que não basta eu perdoar a gente acabou de falar que ela tem que me pedir o que? desculpa isso como eu faço é fácil você ver uma pessoa acabar ela chegar para ela olha você me causou isso 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 me peça desculpa ela está destruída essa mora coitada como nós podemos estimular com que ela venha e me peça desculpa como? o Rav diz para ela tem algumas formas de estimular para ele pedir desculpa não nesse caso mas no Talmud se contou às vezes um grande tamid haham ele passou na frente de um açougueiro que mexeu com ele só para passar na frente faz lembrar para ele pedir desculpa esse açougueiro não quis pedir desculpa se deu mal mas vamos para frente tem formas de você estimular para ele pedir desculpa uma delas o Rav escreve manda por exemplo alguém escrever sem nomes uma carta para ela dizendo olha eu te peço desculpa de antemão Rav e Shalom eu não quero te magoar mas faz seis meses atrás eu estava no Reder Morot na sala das professoras dos professores e eu vi como você entrou nervosa e você certeza deve ter causado uma mágoa para aquela morar de idade então desculpa eu sei que Rav e Shalom você está em uma situação super difícil mas nós sabemos que nenhum Kipur perdoa então eu te peço com toda a linguagem de perdão de Mechila para você e por ela peça desculpa e eu não gostaria de escrever quem é porque não não é o caso eu só quero te ajudar o Rav deu essa essa dica talvez faça isso essa morar idosa ela não fez isso ela fez outra coisa uma das duas pessoas que poderia entrar era outra morar muito amiga dela e falou para ela olha esse foi assim 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 aí aquela morar falou o que eu faço vou chegar para lá você ofendeu aquela peça desculpa ou como ela está me esquina falou tente estimular de alguma coisa começa a falar com ela quando ela melhorar um pouquinho você começa a cutucar então assim foi a história ela entrou lá e aí ela como viu num dos dias o tratamento que ela estava melhor e aí começou a falar com ela o seguinte você sabe que nada acontece por acaso no mundo uma das coisas piores que o Yehudi possa pensar é o por acaso coincidência justo do nada não tudo tem o porquê Hashem faz então nada é por acaso vale a pena talvez consertar nossos atos para que Hashem mande reforre você concorda? concordo vamos juntas tentar lembrar se você teve um problema com alguém porque nós sabemos que nem o Yom Kippur perdoa será que você causou uma mágoa para um vizinho que queria construir alguma coisa e você não deixou porque iria tampar o sol ou o ar que ia entrar na sua casa aí ela começou a pensar não, não não dá para ficar não no último tempo eu estou beseder eu assinei eu dei autorização para acrescentar a varanda do vizinho mesmo que me tampa a luz do sol e o ar falou será que foi a Macollet o mercadinho que você causou ou alguém de uma loja de roupas não, não será que quando você foi no Betacneser foi indo não com minhas amigas do Betacneser está ótimo e no trabalho aí começou no trabalho eu lembro você tem razão na sacada das 10 o recreio das 10 me ligou minha prima chorando fiquei ouvindo ela 20 minutos que não tem para naçar porque ela foi pedir lugar de trabalho de morar na nossa escola e responderam para ela que não tem lugar porque tem senhoras de idade que tem que se aposentar e não se aposentaram se elas fossem embora iria ter mas não tem então eu fiquei louca eu entrei lá gritando porque eu tive pena mas eu fui me consolando com o tempo em dizer que eu não olhei para ela eu não ofendi ela eu não falei com ela eu só joguei no ar sabe aquela desculpa para dizer que eu não eu não fiz nada então ela falou assim eu fui eu me consolei que me hantetatsmi porque eu falei eu não falei nenhuma palavra em direção a ela só que você tem razão oi vavoi deve ter destruído essa mulher na hora que eu cheguei a vergonha que ela passou então me dão papel e uma caneta e aí ela começou a escrever vocês tem um tempinho para mim ler rapidinho o que ela escreveu vocês querem deixa para aula aqui vem ah tá não estou perguntando para você para ela desculpa vou usar aqui um pouquinho os óculos quando eu estou escrevendo porque que eu quero ler para vocês porque eu quero ver como nós eu quero aprender aqui junto com vocês como se pede desculpa não tem que chegar numa situação assim mas vamos aprender como se pede desculpa quando eu estou escrevendo essa carta eu estou me sentindo como Yonah o profeta dentro daquele peixe onde Yonah ele sofreu muito dentro daquele peixe nos fundos das profundezas eu estou escrevendo na sala que eu estou isolada azul e lavou ninguém pode tocar em mim nenhuma pessoa pode vir nem visita porque pela situação difícil que eu me encontro eu sinto que eu estou batendo na porta do outro mundo eu estou sentindo que daqui a pouco eu vou encontrar minha falecida mãe Alea Shalom eu te peço eu imploro obrigado por favor me perdoe que é muito difícil que é muito difícil perdoar por isso que eu me comportei dessa forma eu não mereço o teu perdão eu sei foi gravíssimo o que eu fiz eu peço faz um reset mesmo que eu não mereço faz minha bondade Ana por favor me perdoa e eu na minha cama eu vou rezar por você que a Kadosh Baruchu faça bem a você todo aquele que ele é piedoso com o próximo por eu lá mas é piedoso com ele eu te peço de novo do fundo do meu coração quebrado eu te peço perdão vocês vão perdoar ou não? mas de verdade? isso é um pedido não isso é um pedido isso é um pedido de Mejilá eu vou ler o último parágrafo aqui do livro que o Rav diz Kacher quando essa morada idosa ela leu essa carta ela se sentiu muito emocionada só que ele tem uma frase aqui que acabou comigo não conseguiu apagar 100% por completo no que que mais precisa fazer chamar Israel então morado Rabotai Mistaber não está escrito o que aconteceu depois no final da história mas a gente aprende como deve-se pedir Mejilá mas antes de tudo tentar não causar mágo ao próximo para não chegar nessa situação porque vocês estão vendo na situação que chegou tudo que essa coitada passou que passou e mesmo assim está escrito aqui no livro que não conseguiu apagar como nós falamos no começo do a mágoa da costela mas Bezrat Hashem isso é um trabalho que a pessoa tem que ter que tudo que vem de Akadosh Baruchu ele é só mensageiro iria vir de qualquer forma então não leva isso pessoal com isso eu termino porque não se tem desculpa a pessoa não perdoa porque ela vê isso pessoal não deve ter assim Bezrat Hashem tem que entender que isso veio de Hashem por intermédio dele mas não é ele é só uma vara eu tenho que ir quem segurou a vara que é Hashem Bezrat Hashem nas aulas que vão vir nós vamos falar um pouquinho mais disso mas hoje aprendemos quando se pede Mejilá quando se pede perdão tem que saber pedir perdão de verdade da forma certa que Bezrat Hashem isso ajuda com que o outro saiba me perdoar Boa noite